Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Prodops. Esse é o segundo episódio da série Observatório, onde a gente traz análises, opiniões. Eu estou com o meu convidado especial aqui, Clésio, já bastante comum no canal, já participou de alguns episódios. Então, o convidei para a gente falar hoje, especificamente sobre o State Report do Dora 2024. Então, para quem não sabe, quem é novo no canal e ou não sabe sobre Dora, eu vou deixar um link aqui de uma playlist já de uns três vídeos, se eu não me engano, que eu gravei sobre o tema. Então, recomendo que assistam lá para entender, talvez, um pouco mais do contexto que a gente vai falar aqui. Nós vamos falar um review do report, que saiu agora há pouco tempo. Vou deixar um link aqui na descrição também, para quem ainda não viu, não recebeu, acompanhar e ler todas as páginas que estão lá. São, acho que umas 120 páginas por aí, aproximadamente. Então, bem denso, bem massivo sobre vários temas. E esse episódio é tema aberto, onde a gente vai dar nossas impressões sobre o tema. Eu fiz algumas anotações, não li tudo, não li as cento e poucas páginas. Eu foquei naqueles temas que mais tocam o tema daqui do canal, do Prodops, aqueles temas que estão mais ligados sobre performance e sobre as métricas Dora especificamente, porque o report, a partir do Dora, ele vai ampliando para várias nuances do mercado e acaba que ele tem uma cobertura e uma abrangência muito alta sobre muitos assuntos. Inclusive, até uma primeira crítica que eu tenho sobre o report, assim, como eles tentam coletar a impressão sobre muita coisa, acaba que você não tem, para quem está conhecendo, não acompanha esses 10 anos, acaba que você não sente qual é o peso entre as capabilities que estão sendo mensuradas e estão sendo relatadas e quais as novidades para esse ano. Então, você fica um pouco perdido, para mim, a minha impressão nos últimos anos é que se você não acompanha a série toda dos últimos 10 anos, e esse foi o décimo report, você acaba que fica bem perdido, precisa ler várias vezes e precisa ter muita referência para entender muitas das recomendações. Mas aí, Clésio, passo a bola para você, para você também fazer suas primeiras impressões, e depois eu comento sobre vários pontos aqui que eu quero discutir contigo. Na verdade, na parte que, digamos assim, me concerne mais do meu dia a dia, da parte de inteligência artificial e machine learning e tudo mais, esse ano foi o primeiro ano que o relatório em si dedicou uma parte, então, uma parte significativamente grande do relatório, em relação à pesquisa para perguntar das percepções em relação da adoção e da atitude em relação à inteligência artificial. Então, só alguns dados factuais aqui do relatório. Então, alguns pontos, primeiro, que as pessoas que responderam à pesquisa entendem que AI vai ser necessária para a manutenção da competitividade, não somente entre os respondentes ali, mas também das empresas. Um outro dado também do relatório é que 81% das organizações já mudaram ali prioridades para começar a incorporar AI ali nas aplicações, serviços ali e tudo mais, e desses 81%, 49% dessa parte, com a magnitude como moderada ou significante. Então, significa que grande parte das empresas está olhando isso com uma seriedade. E aí, um último dado aqui, que 76% das pessoas que responderam à pesquisa já admitiram que já estão confiando parte do seu workflow de trabalho em relação à AI. Então, seja para escrever código, seja para sumarizar a informação, a explicação de código, a otimização. Então, aqui, obviamente, está entrando muito mais na parte de DevOps, de desenvolvimento propriamente dito, mas aí eu acho que essa é uma... Não vou falar com a crítica, mas talvez seja uma característica desses últimos 10 anos também, que se fala um pouco menos de produto e do efeito secundário dessas coisas boas no produto, no ciclo de vida, e foca muito mais na parte técnica. Então, eu penso que é uma discussão interessante, e aí chegou para tomar de assalto, digamos assim, toda a parte de desenvolvimento. Então, a gente viu esse ecossistema, essas ferramentas entrando, e as empresas estão levando isso a sério. Mas só que a última parte do relatório, eu vou devolver para você, meu fã aqui, parte desses... Apesar dessa adoção e dessa seriedade que as empresas estão começando a adotar AI, na parte ali do colaborador individual, do contribuidor individual ali, ainda há um determinado sexismo em relação à parte de correção e por aí vai. Então, acho que essa é a primeira parte macro do relatório que chama atenção. É, e um ponto sobre AI em geral, desde que o tema explodiu nos últimos dois anos, é que as pessoas, elas... Eu não sei o que está acontecendo no mercado, mas, inclusive, o repórter bateu sobre esse ponto, sobre a confiança que tem no AI. E eu não sei o que as pessoas esperam em relação à confiança. Eu acho que a minha impressão é que vai muito naquela linha alarmista de que a AI vai substituir a mão de obra, vai substituir todos os trabalhos e, portanto, ela tem que ser... Você tem que ceder à credibilidade, ela tem que ser perfeita. Eu não tenho essa expectativa e eu confio absolutamente na AI, porque eu confio sobre o ponto de vista de que ela me apoia para a tomada de decisão ser minha. Então, ela tem a mesma, para mim, muito mais confiável do que as pesquisas que eu faço demoradas no Google, no Stack Overflow, enfim, em N fontes que a gente fazia hoje. Você sabendo operar bem, e aí, desculpa, Microsoft, Meta, Google, vocês estão fazendo um trabalho incrível, mas chat de APT está a anos luz ainda na frente de vocês, pelo menos para o meu uso pessoal. Quando você vai tunando o seu robô ali, e eu tenho a preocupação de sempre voltar nas mesmas threads quando eu abro no chat de GPT, para ele aproveitar todo o histórico, porque ele reaquece ali aquela discussão, e vou treinando e, assim, eu vou trazer, inclusive, em outros vídeos aqui do canal, alguns experimentos que eu tenho feito, para mim já está sensacional, por quê? Eu não transfiro a tomada de decisão para a máquina. Eu uso a máquina para me alimentar muito mais rápido, muito mais veloz do que era possível antes. Não consigo viver sem N robôs agora aqui me auxiliando, desde o plugin no VS Code, ao chat de APT aqui do lado, que é o meu braço direito, muito mais forte do que eu fazia manualmente. E essa impressão que o Dora traz de GNI não é confiável, eu acho que está refletindo muito em parte disso, a expectativa com que as empresas estão tratando o tema. Eu acho que o próprio grupo do Dora, do DevOps Institute ali, devia ajudar a esclarecer esse ponto. Olha, gente, AI é super confiável, desde que você trate no limite do porquê que ela existe e para que que ela tem. Mas, enfim, eu fiquei com a impressão que eles só foram nesse Aue, que é, poxa, AI ainda não merece confiança. Cara, assim, o ser humano merece confiança, muitas vezes. Então, para mim já está no nível excelente, mas o repórter ficou, eu não terminei de ler toda a parte de AI, inclusive está amassante essa parte, eu li só os primeiros 40, 40 páginas do tema. Mas eu estou indo muito com essa impressão, que não tem nada conclusivo, conclusivo que eu digo, nem de resultado de experimento e o pessoal se sentiu obrigado a colocar números. Então, está me parecendo muito um história sem começo, meio e fim. Olha, gente, a gente conseguiu ver isso aqui e está aí os números para vocês. Não tem um storytelling ainda muito bem contado no report desse ano. Vamos aguardar agora 2025 para ver realmente qual é a consequência, porque eu não consegui extrair do report causa e consequência. Assim, tem impressões aqui. Tomem esses números. E até em relação da própria, isso que a gente vai falar um pouco mais para frente desse DevEx, o que está aparecendo aqui, e é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que tudo que a gente conhece hoje, esses workflows de você usar tanto o chat EPT, quanto o cloud, quanto o cursor, quanto o próprio co-pilot também, são muito recentes. É uma área que está tendo uma competitividade muito grande. Então, é difícil ainda você saber os efeitos disso, não somente no workflow dos desenvolvedores, quanto também ali para o produto no final do dia. E também, obviamente, tem um outro aspecto, que é o viés amostral do próprio report, que é mais orientado para as empresas de tecnologia. Então, de repente, para o cara que trabalha numa scale-up, numa startup, pode ser que AI não esteja muito clara ainda em relação à produtividade dele, mas para o cara que está ali na empresinha pequena ali, sem ninguém sênior para perguntar ali, o chat EPT é o cara sênior que vai fazer meio que um tutor ali para tirar dúvida, para explicar alguma coisa ali, se o cara se vê no meio do incêndio ali ou de uma coisa que ele não sabe. Então, eu concordo com você também, está bem pouco conclusivo também e é uma pena que eles decidirem para essa rota agora não entrando muito em específico. Mas, enfim, meu filho, eu queria entrar com você ainda aproveitando essa deixa, para uma segunda parte do relatório em relação à parte de platform engineering, que vem aí nos últimos 3, 4 anos crescendo bastante. Então, algumas informações do report, que o primeiro, que os usuários de plataformas internas, eles têm 8% a mais de produtividade e acabam trazendo 10% a mais de performance dentro dos times. E aí aumentando não somente a parte de operações de ops em específico, mas também delivery em 6%. E aí um ponto surpresa do relatório foi que mesmo com platform engineering, é um ponto que acho que você também pode ter um insight em relação nisso, melhor, que é o quê? Mesmo com esse aumento do delivery e das operações em 6%, eles notaram que existe ali uma redução também de throughput em 8% e uma estabilidade caindo em 14%, né? Por conta aí de você, com plataforma engineering, você adiciona um pouco mais de componente, você tem essa tudo, esse shift left, por aí vai, você tem mais dependências upstream, por aí vai, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é em relação à que eles chamam de independência dos desenvolvedores, né? Mas que resumidamente é a capacidade de um time entregar end-to-end, né? Um platform engineering e isso aumenta em 5%, né? Sem precisar de um time de enablement. Então, esses são os dados factuais ali, eu queria que você descrevesse, pelo menos isso em relação a esses dois pontos, mas o primeiro, em relação dessa redução de throughput e estabilidade entre 8% e 14%, quando a gente tem ali platform engineering, né? Por que você acha que isso deve ter acontecido por aí, vai, né? Então, eu senti muita falta justamente dessa correlacional do que é causa e consequência, é uma coisa que eu senti falta ali, não ficou muito claro para mim do, assim, por que que as empresas, assim, eu acho que está faltando ainda um pouco mais de investigação nessas coletas do report, justamente para tentar descobrir como foi o próprio, como eles encontraram as próprias as que métricas, né? As quatro métricas, justamente investigando aqueles pontos que eles começaram a coletar há mais de 10 anos atrás. Mas está faltando a gente aprofundar um pouco sobre isso. As minhas impressões, conhecendo o mercado, que eu estou conversando com as empresas e o que eu estou percebendo é que está todo mundo, pelo menos, com o entendimento de que plataformas são produtos. então, inclusive eu tenho empresas que estão procurando curso, etc., do Prodops. Por causa disso, olha, a gente está com a consciência que isso aqui é um produto e eu preciso tratar como um produto, não simplesmente como um software, principalmente porque a plataforma, geralmente, ela vai ser grande se ela ainda não é. E o segundo ponto que eu acho que conecta até com a questão do throughput é na hora que você desenvolve como produto e você cria building blocks, você diminui a necessidade de fazer mais entrega de código, porque imagina você ter uma empresa com 10 times, esses 10 times vão montar 10 pipelines, vão montar isso considerando por time, pode ser que um time tenha mais de uma aplicação que é o mais comum, então você vai ter a multiplicação de pipelines, de estruturas de observability, de estruturas de promoção e produção, enfim, uma série, fora plataformas que são no nível de produto, como toda a parte ali de event-based, que o pessoal cria, estrutura com Kafka, etc, para tentar criar uma plataforma interna de mensageria, enfim, uma série de componentes que eu acredito que os números até eles ficam um pouco, um pouco, como é que eu diria, com falso negativo, porque você pode pensar, por exemplo, está diminuindo o throughput, te entrega, significa que eu estou entregando menos, e na verdade o número ele está muito frio aqui, não é que você está entregando menos, é que você está escrevendo menos código que você ganhou o benefício de não ter que escrever muita coisa, então, eu acho que... É um efeito de segunda ordem, é como se fosse um efeito de segunda ordem ali, no tipo, você está escrevendo, você está escrevendo menos, entregando menos, porque parte do que você está fazendo já está pronto, já, né? É, e por conta disso, eu quero até voltar lá no começo do report, num ponto que me, dois pontos que me chamaram bem a atenção, aliás, três que eu anotei aqui para comentar, um que é curiosidade, conectado a isso, que é a minha crítica há bastante tempo ao Dora, eu sou um grande fã, para mim foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na nossa comunidade, nos últimos 10, 15 anos, mas a gente sempre tem que procurar a melhoria, e antes de entrar nessa crítica, só trazer uma curiosidade, eles tinham introduzido a quinta métrica há uns dois anos, mais ou menos, que era o availability, né? Disponibilidade, não sei porquê, eles voltaram muito fechados nesse report, falando só das quatro clássicas, só que aí, uma curiosidade, em decorrência aí, se você for lá na página 11, quando ele divide as categorias, os conceitos, fatores, e as métricas usadas nesses conceitos, muito no que a gente prega aqui no Prodops, de você dividir por capabilidades, identificar fatores, aplicar as métricas corretas, eles trouxeram o rework rate, rework rate, e isso, foi a primeira coisa, foi a primeira coisa, e essa imagem que você está aí atrás, que é o que eu chamo de dólar estendido, que eu vi um trabalhando há pelo menos uns três anos, aquela taxa de retorno, não é a mesma coisa, não é o rework rate, mas é similar, para indicar o quanto que se quebrou, o quanto a gente está refazendo o trabalho, ou seja, o quanto de retorna, ou o quanto que eu retrabalho, são só métricas diferentes que você coleta, para representar a mesma consequência, que significa que eu tenho, no Dora clássico, ele fecha aquele circuito ali atrás, muito bacana, porque eu pego o final, aliás, eu pego todo o circuito, com o lead time ali de desenvolvimento, eu fecho, o MTTR é um lead time de operação, então eu fecho o circuito, e eu pego a fronteira, se quebra, se eu aumento a qualidade, diminui uma, e se eu pioro a qualidade, aumenta a outra, nas do meio, e faltava só essa cola do retrabalho, se tem alguma coisa que eu preciso ficar equilibrando, como é que eu fecho o caixão? não é que eu realmente fecho o ciclo todo? E aí, trabalhando há muito tempo lá atrás com alguns clientes, ou até num curso, num treinamento, passando, etc., eu sempre usava muito essa métrica de como você medir o que está voltando, até para saber se as pessoas estão aprendendo com o posto mortem, se a cultura do posto mortem está sendo bem trabalhada. E aí, por conta disso, eu vou agora entrar na minha crítica, se você for lá na página, e eu não anotei o número da página, mas ele tem um local aqui que eles definem qual é a recomendação, e isso desde lá atrás, de como você deveria fazer. Eu tenho um vídeo aqui dessa série que eu coloquei na descrição, que é comentando sobre isso, é a forma de você implantar o Dora, basicamente, eu não vou lembrar agora qual é a página que está, mas eles dizem assim, em resumo, não estou lendo aqui porque eu perdi qual é a página, mas eles dizem que você deveria identificar um problema, aí eu concordo, você deveria medir esse problema, aí é onde eu discordo, eu vou já dizer como, e aí você aplica alguma coisa, acompanha, executa, e mede se teve um resultado. O que é que eu discordo dessa abordagem que eles recomendam, e é desde o começo, é que você chegar aplicando, e é o que eu vejo muita frustração com todo mundo que tenta aplicar Dora, principalmente, você chega já colocando todas as métricas, ou seja, você está colocando todo o circuito, geralmente, você não tem só uma aplicação, você tem a aplicação, mas tem outras dependências que elas freiam a sua aplicação principal, e aí, o que é que eu aprendi ao longo do tempo, é que, primeiro você identifica o problema, se você sabe um problema, medir, você só vai estar dizendo o quão ruim ele é, mas você já sabe que ele é. A gradação daquilo. Só a gradação, mas você já sabe, e outra coisa, esse primeiro número, você, é uma grandeza que você não sabe o tamanho da dor, você só sabe que, olha, representa X, o grande problema é, geralmente, quando você escolhe um tema, o tema, ele está em uma das jornadas, ele não está o ciclo todo. Então, o que é que eu faço diferente do Dora? Eu escolho o problema, eu sei que na literatura já tem diversos design patterns, abordagens, estratégias, métodos que resolvem aquele tema específico, ou a identificação dele, monta o plano de confiabilidade, aí eu meço, para saber se eu estou avançando ou não, só que quando eu vou medir, eu já escolhi o que fazer, eu já sei o que fazer e eu posso escolher qual métrica começar, porque instrumentar... Um barômetro para o que você está fazendo, e aí, pelo que eu entendi isso, você vai chegar e aí você vai ter um número ali de X, mas você não sabe se a escala do X é de zero até X ou de zero até 2 milhões de X. Perfeito. E aí você só vai pegar uma métrica ali e aí durante o tempo você vai tatiando ali, ah, então aumentou o X ou diminui o X, então não é um range, é como se fosse um barômetro, você vê só uma direção geral e uma intensidade, digamos assim, né? Perfeito. E aí você vai, a partir de um ponto que você sabe o que tem que fazer, escolhe qual a métrica, aí eu sempre recomendo, olha essas 5 métricas Dora, inclusive estando nesse quadrinho aqui do P2 que eu estou chamando, olha qual é que ela conversa diretamente, aplica instrumento que não é fácil e acompanha. Ó, comecei com X, X mais 1, X menos 1, porque tem métrica aqui que é melhor subindo, tem métrica que é melhor descendo. Se eu, se ela deveria subir e ficou igual ou desceu, aí sim eu começo a ter o benefício de medir alguma coisa, mas eu não vou medir o que está ruim, todo mundo já sabe o que está ruim. Essa é a minha grande crítica que continua a recomendação deles, até o final eu acho a página aqui do... na hora que eu vi também na página 11 dessa taxa de retrabalho também, eu penso que foi, apesar de toda a crítica que a gente está fazendo aqui e tudo mais, mas acho que é uma coisa positiva, porque eu já tive algumas situações, por exemplo, em times de machine learning, por exemplo, que de acordo com as métricas é um time que entrega feature ali dentro de um dia e você tem deployments ali instantâneos por aí, vai esse tipo de coisa, só que quando você entrega uma porção de bugs ali, um monte de feature ali, digamos assim, completas, ou que você tem bug caindo no colo do cliente, digamos assim, esse retrabalho ele não entra, ele não é computado e isso eu acho que é um grande ladrão de tempo, um grande ladrão de custo, de oportunidade do tipo, você está gastando, sei lá, 40, 70% só resolvendo bug ali, por exemplo, você poderia estar trabalhando em research ou novas features ou simplificação do código, então eu penso que é uma coisa positiva essa taxa de retrabalho também, para os líderes. E aí, Milfon, fazendo um, aproveitando essa, deixa, você tem alguma coisa em relação à plataforma de líder que você quer colocar antes da gente para o tópico DevEx aí que vai ser controverso? É, assim, só para quem não segue o canal, acompanha outros vídeos aqui do canal que a gente já falou bastante sobre plataforma de engenharia, em diversos programas, eu acho que é um tema que já está maduro, porém, não temos longa tradição, o que significa que tudo que você vai ler agora, você tem um risco de ter muita coisa que é idealista, como é natural em qualquer área do conhecimento, então tem muito sonho, romantismo, e ainda pouca materialidade, então os casos empíricos vão ser bem mais ricos, assistam o que as pessoas já aprenderam, o que apanharam e erraram, que nesse momento ainda da indústria é o que a gente tem, porque o resto é ideação, é idealismo, só para fechar, na verdade, era um pouco antes, página 7, onde eles falam lá, identifica a área ou problema para melhorar, meça seu baseline ou status atual, o que eu acho um desperdício é o que tem frustrado muito, a única coisa que eu não concordo é com o ponto 2, eu tiraria o 2 e faria todo o resto, que é exatamente o modelo do framework ProDops, identifica o problema, desenvolve um plano de confiabilidade, tem um comprometimento daquela melhoria, por capabilidade, como o livro Accelerate trouxe, faz o trabalho, mede o progresso e repete o processo, exatamente isso, inclusive seguindo os próprios princípios do Kanban também, as práticas do Kanban. Mas vamos lá, vamos para a DevEx. Boa, então aqui vem, acho que a parte mais soft core, eu acho, do relatório, uma parte que tem, ela está um pouco menos, usa um pouco menos ali de números, de hard numbers, assim, do relatório e ele entra numa questão muito mais de, dá algumas recomendações um pouco mais genéricas, então alguns aspectos factuais aqui também do relatório, então o primeiro ponto é que os ambientes que são mais estáveis, ou seja, aqueles que não são sujeitos a mudanças constantes ali de prioridades, reduzem ali de, reduzem marginalmente, mas reduzem ali níveis de burnout no time, né, o segundo ponto é que o foco nos usuários, né, esse user centric, né, que eles falam no relatório, todo o eixo de trabalho que é baseado no usuário, ele aumenta a satisfação do time de desenvolvimento e reduz ali o risco de burnout, né, o terceiro ponto é em relação a que quando as organizações elas não focam nos usuários, incorporando ali o feedback dos usuários no desenvolvimento, isso pode levar ali uma de uma disfunção em relação ao Devex, e aí a única solução para esse cenário quando você não tem esse feedback direto dos usuários, é apostar nessa entrega rápida, né, então, ou seja, você vai interagindo mais rápido, vai ali meio que tateando, né, para encontrar uma questão de qualidade de produto, e o último ponto do relatório que eu destaquei que é a cultura de documentação saudável, né, que eles colocam, que é priorizar ali a documentação, por exemplo, de caso de uso crítico, treinamento de escrita técnica, manutenção da documentação como parte do ciclo de vida do software, e também o reconhecimento ali do ato de documentar como um aspecto de incentivo ali para a parte digamos assim de promoção interna e de evolução na carreira digamos assim corporativa, né, então, é isso que o relatório traz de uma certa maneira. Tem alguma surpresa para você aqui, meu fundo, desses pontos aqui de Devex? Eu queria colocar um ponto, mas eu vou esperar você falar primeiro e eu vou colocar a minha crítica aqui. É, na verdade, assim, eles trouxeram surpresa nenhuma para o que a gente conhece, assim, como quem vem acompanhando há bastante tempo e quem vem acompanhando as novidades do mundo de desenvolvimento orientado a produto, principalmente, essa história do centralizar na visão do usuário, eu sei da importância que ela é no mundo corp, porque, e eu acho que foi um acerto eles focarem muito nisso, user-centric, para focar que no mundo corp e no Prodops a gente trabalha tentando equilibrar as dimensões do que os interesses da empresa, do interesse do cliente. Quando você vai para uma startup, é muito, ah, o usuário em primeiro lugar, às vezes até como muleta, para não desenvolver um bom modelo operacional. Já no mundo corp é totalmente o contrário, assim, praticamente você tem divisões inteiras e muita gente que ele não faz a menor ideia de quem é o cliente dele. Ele não tem contato, porque ele tem, ele está com áreas entre ele e o cliente, que toda a informação para o bem e para o mal, ela chega muito fragmentada. E aí eles fizeram uma, talvez não fique claro para quem não está mergulhado nesse mundo, mas essa ligação que o report fez de tratar também o desenvolvedor dentro dessa abordagem, dessa linha, significa que para quem é time de plataforma, tratar o desenvolvedor como o seu cliente e vindo numa cabeça de cliente, inverte aquilo que a gente vem falando contra times de plataforma, de querer imitar aquele comportamento da TI centralizador. Olha, eu vou definir uma plataforma e todo mundo tem que usar desse jeito, quando a boa abordagem é o contrário. Na verdade, eu tenho que olhar o que é que o meu cliente está precisando desenvolver bons produtos para eles, conectando os dois assuntos aqui. Eu acho que foi bem acertado o tom que eles deram aqui. talvez para quem não conhece muito bem sobre esse assunto, reforçar um pouco mais sobre isso, deixar mais claro esse ponto para o mundo cópia. Olha, a maior dificuldade que você tem hoje é realmente conhecer o seu cliente. Na hora que você tem toda uma visão vindo do próprio desenvolvimento, cara, se conecta com o domínio de design, uma série de temas ali que a gente vem falando nos últimos 20 anos. Então, eu pensei a mesma coisa também, a impressão que eu tive é que lendo essa parte de toda essa abordagem de ser entrado no usuário, eu acho que é interessante, eu acho que é saudável, mas pensando na practicalidade, por exemplo, as minhas últimas experiências, digamos assim, trabalhando, eu sempre comecei trabalhando com o B2C, agora eu estou trabalhando com o B2B, que é muito difícil às vezes você relacionar o que está escrito ali com a experiência, como você falou, né? Então, o B2B é um cliente, você tem uma visão abstrata do negócio que você está atendendo, às vezes o teu produto, a tua plataforma que você está vendendo via B2B, você não tem nem acesso aos clientes finais daquilo, às vezes você está vendendo um white label ali, você não sabe nem como que aquela informação está chegando da tua plataforma, no caso eu trabalho com a SheetLearn, mas como chega no usuário final ou efeito de segunda, terceira ordem naquilo, então, para mim, eu senti que eu não consegui relacionar muito bem, para quem trabalha com B2B, mas eu acho que a grande parte crítica, acho que tudo isso que o relatório trouxe, acho que faz sentido, para mim, um ponto que eu ainda tenho uma crítica extremamente forte, acho que não somente para o Dora, mas para qualquer report de tecnologia, enfim, é quando entra a palavra burnout, quando entra essa palavra, porque é uma coisa extremamente séria, e é uma coisa que é uma condição clínica, isso existe como condição clínica, e eu não, e de acordo com a metodologia conforme a forma que isso é um auto-report, digamos assim, é muito difícil entender a intensidade daquele burnout, porque é uma condição clínica, é difícil, e cada pessoa sente de uma forma diferente, e aí quando a gente coloca essa questão de burnout, a gente não pensa como, ok, então o remédio para isso vai ser, por exemplo, sei lá, seja um treinamento, seja orientações de psicólogos organizacionais, por exemplo, um exemplo simples assim, e isso tudo entra na parte de Devex ali, eu sinto que é como se fosse, a gente está tratando um problema, uma fratura exposta com vários pequenos band-aids, entendeu? Assim, então você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quando na verdade, quando a gente fala burnout, acho que é uma questão muito mais macro, que até transcende o que a gente está falando hoje de DevOps, entendeu? E tudo bem, é importante ter essa percepção, acho que é um problema sério na área da tecnologia, assim como outras áreas também, a tecnologia não é tão especial assim, comparando com outras áreas também, mas é que eu penso que em algum momento do tempo vai chegar a hora que a gente vai precisar trazer nesse relatório algumas coisas um pouco mais prescritivas, em termos assim, então isso tem que ser resolvido de uma maneira um pouco mais macro, em termos organizacionais, do que resolver ali no Devex, ali no User Centro, por aí vai, mas enfim. Eu acho, assim, eu acho que eu entendi, talvez por estar vivendo muito esse tema do burnout, que a gente está jogando tudo na conta do burnout, porque ele é uma consequência, então eu olho para a consequência e você tem razão, e eu entendo eles terem trazido esse ponto, e talvez merecia realmente um, talvez até um reporte a mais, o que eu venho chamando no mercado como a crise do middle management. Tem dois pontos principais aqui que eu acredito que a gente está fazendo errado, primeiro, a gente está pegando a transformação digital, se eu for pegar um modelo do Google, do Netflix, e eu vou aplicar aqui porque está no livro X, de fulano de tal, isso não existe, que é outra natureza, é uma outra empresa que foi construída de outra forma, com outras pessoas, com outros objetivos, não tem duas empresas iguais. Essa é a forma mágica e mais fácil de fazer. E a segunda, achar que a gente vai ter os times adequados e as pessoas certas para reconstruir isso, ou trazendo uma consultoria simplesmente para fazer, ou tentando fazer caseiro sem apoio nenhum. É, o Mifon, é até aproveitar esse ponto que a gente está falando de burnout, dessa crise da liderança, que talvez, acho que vale a pena até falar disso no próximo momento, que eu acho que é importante também, a gente vê todo mundo querendo voltar ali para ser contribuidor individual, não somente por questões de que o estilo de gestão mudou, a gente está totalmente em águas desconhecidas, mas também a expectativa é diferente, até mesmo por longevidade, então ninguém vai querer ficar no cargo de gestão, porque na primeira dor de barriga que a empresa vai ter, vai ter um lay-off lá e os contribuidores individuais vão ficar na empresa e eles vão ali, como no Facebook, eles vão passar um, fazer um terraforma ali na empresa ali e os gestores vão embora, então até mesmo em termos defensivos, mas até para pegar esse gancho que você falou da liderança, que é o próximo ponto do report, que ele fala de transformações de liderança, então, é um ponto extremamente soft core aqui também, mas enfim, que a liderança, então os pontos que a liderança pode contribuir é em relação, por exemplo, à visão, a comunicação, seja inspiracional, então aquela que inspira as pessoas ali dentro do ambiente de trabalho, estimulação intelectual, uma liderança ali que dê um suporte para as pessoas que estão fazendo o trabalho acontecer no final do dia e por último, a parte do reconhecimento pessoal, e um segundo ponto também que é, que eu acho que liga muito com o ponto que você falou, que é o quê? Que o report, ele fala que quando você aumenta em 25% essa liderança transformacional, digamos assim, desses pontos anteriores que eu disse, existe um aumento de produtividade ali em 9%, então, eu queria que você colocasse algumas impressões que você tem, obviamente que é muito aspiracional o que está escrito aqui, mas o que você consegue tirar disso para o seu dia a dia? Não, perfeito, e apesar das minhas críticas ao report, eu sei que o report não é um guia, é um report, senão não seria um report, ele está trazendo números sobre determinados tópicos e assuntos, e não o que você deveria fazer especificamente, os meus pontos foi só em relação a, gente, a gente está trazendo isso aqui, mas o grau que nós encontramos, ou que a gente questionou e superou, não ficou muito claro para mim, o que é mais importante, por exemplo, na hora que você mede, você coloca no mesmo gráfico produtividade e burnout juntos, como medidas, já que você está jogando num mesmo gráfico, você está comparando uma coisa com outra, para mim, você está colocando causa com consequência para tentar comparar, isso ficou um pouco confuso para mim, para você entregar ali um resultado de pelo menos o apontamento, olha, as empresas realmente estão indo nesse ponto, acho que precisaria um modelo melhor de avaliação para a gente decidir onde é que está o problema da mudança de liderança, o que é que eu deveria investir um pouco mais, porque tem lá um decréscimo no burnout, um aumento na satisfação do trabalho, mas você está medindo causa com consequência, fica ruim de saber realmente o que é que está causando um sucesso ou uma falha no processo, então essa é a minha única crítica ali de como foi apresentado o relatório, fora aquele ponto de, cara, assim, são coisas óbvias, mas o óbvio precisa ser dito, mas mais uma vez, me faltou uma correlação com causa do que realmente está acontecendo com o burnout, porque muitas coisas que eu estou medindo ali, para mim é causa e consequência, satisfação no trabalho, quanto menor, eu vou ter uma consequência como causa na consequência do burnout e entre outros pontos ali. Para mim, essa foi a minha crítica nessa sessão, não ficou assim meio... Mas eu penso que acho que isso é um, acho que essa é uma crítica, acho que antiga também, não somente sul, mas acho que tem uma crítica antiga, acho que de 2022, sobre o State of DevOps de 2001, que já trouxe, que já meio que trouxe essa circularidade em relação à causa e consequência e esse monte de associações que são feitas, no qual, no final do dia, o conceito de performance ou de causa e consequência fica extremamente abstrato, né? Então, você traz muitos números, traz um volume imenso de estatística ali, mas no final do dia você tem esse argumento circular às vezes, né? Então, que é esse paradoxo de Tostines, né? Moderno, né? Então, o burnout aumenta por conta da dissatisfação do trabalho ou a dissatisfação do trabalho está aumentando por causa do burnout, né? Então, é uma crítica antiga também no State of DevOps também, né? E aí, quando você olha as dimensões, logo no começo ali dessa sessão, tem lá a visão, estímulo intelectual, reconhecimento pessoal, por experiência, acompanhando o mercado, o que eu tenho visto nos últimos tempos, das cinco dimensões, para mim, o reconhecimento pessoal é sem dúvida um fator que não está bem resolvido no nosso mercado, porque a questão de team building, ele passa pela questão de definição de carreira e plano estrutural da empresa. Tirando grandes empresas, e olha que eu trabalho numa empresa de 700 mil funcionários no mundo, que isso é muito bem definido, tem lá um nível muito claro de L13, de estagiário até L1, tanto na linha técnica, apesar da linha técnica, a gente chama todo mundo de príncipe, tanto na linha técnica quanto na linha gerencial, muito bem definido, que cada cargo ganha, etc. Mesmo assim, existem gaps, que as pessoas sentem maior ou menor, dependendo do nível que você está, quanto mais baixo aqui, mais indefinido é, até por motivos mais claros de experiência do que se espera naquela posição, e o reconhecimento pessoal, na minha experiência, é o que tem pego mais dos mercados, as empresas, etc. Porque eu olho de um lado, olho para um cliente que é uma empresa listada em bolsa, gigante, líder latã, muitas vezes, ou líder Brasil, e não tem nem plano de carreira, o plano de carreira foi feito há 20 anos, onde está lá coordenador, gerente, superintendente, etc. Não representa o que as pessoas estão fazendo agora, principalmente quem está em transformação digital, aí você pega áreas inteiras, como agilidade, produto, só para citar as mais óbvias, mas também a linha, toda a linha técnica de DevOps, SRE, etc., que vem staff, principal, distinguish, etc., e está muito mal desenhado, muito mal construído, que é a base desse tema, para eu poder estabelecer um reconhecimento pessoal, olha, você deveria fazer, ter responsabilidade A, B e C, você vai ganhar XYZ, e eu vou te reconhecer dessa forma. Cara, se não tem um modelo, ainda mais nós que somos técnicos, nós somos muito objetivos, diferente de outras áreas, então, se a gente não tiver um guia ali do que que eu preciso atingir para ganhar aquilo, aquele achievement, etc., a gente se frustra rápido, e para mim isso está muito na base hoje. Eu não dava atenção para esse ponto há muito tempo atrás, mas participando de várias transformações digitais, o que eu vi é a gente fazer um trabalho muito forte, só que bastava o time sair, bastava aquele grupo que estava fazendo a transformação sair, tudo desmoronava, voltava para o mesmo estágio que estava ou piorava, ou dava um passo atrás. E eu comecei a perceber, como a gente não dava atenção na estruturação das equipes para aquilo ser perene, eu comecei a perceber onde estava a falha nas transformações que eu participava lá atrás. A gente não construiu o perene, a gente construiu algo formidável para o momento, mas se perdia ao longo do tempo. Para mim, dessas cinco dimensões, é a mais forte que eu entendo ali que deveria ser atacada. Aí, mais uma vez, a minha crítica é que tratou tudo igual. Eu tenho experiência similar também trabalhando em algumas mais legadas na empresa de logística, mas antes disso eu trabalhei em uma empresa de tecnologia do dia zero, e uma coisa que eu percebi é que a falta dessa escada, desse L1, L4, L5, L6, etc., ele cria vários problemas ali que afetam essa questão de motivação e de reconhecimento pessoal. Primeiro, quando você não tem uma regra, uma régua, digamos assim, você não consegue avaliar performance porque o conjunto de expectativas ali daquele papel não está muito bem claro e aí tem vários problemas, porque você pode ter alguém que está trabalhando muito, mas que está pecando num aspecto menor, mas não consegue a promoção e de repente chega alguém de fora que compra algumas caixas, mas chega com diversos gaps, principalmente de negócio, ele chega mais ou menos atravessando ali a fila, acaba sendo promovido primeiro, às vezes chega com um pacote de compensação maior também, esse é o primeiro ponto, e o segundo é que é muito difícil de equalizar experiências quando você não tem uma barra, então você pode ter um, por exemplo, um desenvolvedor ali que ele é bom na parte ali de Docker ali, que ele consegue um pouco ali fazer mais ou menos ali um DevOps, um 101 ali, digamos assim, para colocar as coisas, um cara mais safo ali, uma pessoa mais safa, mas às vezes um cara ali de, sei lá, que não é tão safa assim, mas que ele tem uma preferência, ele tem um tempo de serviço ali, ele acaba passando na frente ali, entendeu? Então, esse acho que é um problema que não tem esse desenho, não em relação a esse plano de carreira de 30 anos que todo mundo tinha há 10, 15 anos atrás, mas pelo menos esse conjunto de expectativas claras ali, a falta disso acho que cria inúmeros problemas assim, eu acho que explica também um pouco dessa mutatividade que a gente tem também no setor de tecnologia, né? Porque às vezes alguém fala assim, eu conheço esse negócio, eu conheço a tecnologia, eu conheço cada bit desse sistema aqui, alguém chega amanhã, já vira o meu chefe ou já ganhou uma compensação melhor que a minha, eu vou para outro lugar também, entendeu? Então, acho que esse é um problema também, isso que você falou faz bastante sentido, né? E aí, só para a gente arrematar aqui, meu fom, a última parte aqui que não está no relatório, mais, que acho que é uma curiosidade para quem está aqui no canal, é a parte de produto, né? Eu acho que, para mim, especificamente, olhando o relatório, eu consegui ler ele todo, né? Eu encontrei muito pouco ali referências de produto ali, a gente tem essa coisa user-centric aqui, mas é uma coisa extremamente abstrata ainda, mas em nenhum momento foi falado nada em relação a produto, assim, então, qual que é o desempenho do seu produto? Você tem o desempenho da plataforma, você tem o desempenho da experiência de usuário, você tem da liderança, você tem de AI mais e o produto, né? Então, só para a gente arrematar isso aqui, e você que já leu praticamente toda essa série desses últimos 10 anos, qual que é a percepção que você tem hoje em relação do State of DevOps, né? Desse ano, mas ainda com essa lacuna em relação a produto, né? É, eu acho que aqui tem um reflexo muito forte do que aconteceu nos últimos 15 anos, que a gente começou a criar caixinhas, mesmo vindo do conceito de agilidade, etc., que pregava um trabalho colaborativo, a gente foi no passo contrário do que o manifesto pregava lá atrás, e a gente foi criando um trabalho de agilista, um trabalho de produteiro, um trabalho de dev, muito desalinhado, e cada qual faz o seu pedaço e joga o trabalho por cima do outro muro. Então, você vê o reflexo até internacional nos grupos que deveriam estar puxando isso, segue esse reflexo. Então, lá atrás, quando você via a galera do Scrum, principalmente o pessoal do XP, o pessoal do Lean, ele, quando falava, falava para todos os papéis, todos os perfis, falava para o time. E agora, não, a gente ainda está com esse viés que aconteceu nos últimos 15 anos, que eu falo, eu sou de produto, falo para produto, eu sou de agilidade, falo de agilidade. Isso não agrega em nada porque o trabalho é coletivo. Não existe nenhum trabalho onde eu faço e consiga entregar um release. Quem poderia fazer isso era um dev, e mesmo assim, a gente sabe, se deixar o dev fazer esse trabalho, não sai nunca, sozinho. Então, não existe trabalho individual, o trabalho é em grupo. O trabalho é aquele grupo que precisa lançar uma versão em conjunto, ou operar uma versão que está no ar em conjunto. Isto posto, o Dora deveria introduzir essa mudança de pensamento, que eu acho que o radar da ThoughtWorks ainda, para mim, talvez seja o único canal old school que mantém essa pegada de sempre vir ali com uma pitada de, gente, produto, agilidade e desenvolvimento, está tudo junto. E quando a gente vai analisar e avaliar as coisas, a gente tem que avaliar sobre esse prisma do completo. E eu sinto muito nos últimos 10 anos, eu sei que o Dora começou numa pegada de engenharia, performance de engenharia, mas ele ampliou, inclusive está falando de burnout, ele ampliou para a gestão. e deixar o viés de produto de fora e não ser um protagonista, ou seja, não está trazendo engenharia de produto e vai muito além da engenharia técnica, eu acho que é o único pecado mortal que o Dora ainda continua fazendo, mas eu espero, como eles resolveram adotar o Dora estendido, que eu viam falando aqui no canal, introduzindo a métrica de retrabalho, eu espero que eles tragam essa visão um pouco mais lá na frente, principalmente porque o Martin King está falando agora de modelo operacional, ele não quer chamar de prodópsio, mas ele está chamando de modelo operacional de produto e já está começando a nascer a primeira literatura ali que está tentando aproximar e trazer essa origem da gestão de produto, que é a gestão de todo mundo, gestão do fluxo, das peças como um todo. Espero o próximo ano achar novidades, porque eu tenho visto em outros status, em outros reports, já vindo uma visão de produto integrado, mas esse, para mim, é o grande pecado ainda do Dora não trazer esses pontos de, já que eu estou falando de liderança em negócio, não existe outra abordagem eficiente que não seja o produto led, que não seja liderado por uma visão de produto, o seu negócio é o seu produto ou o seu produto é o seu negócio e você deveria estar sempre pensando como entregar essa visão completa ali, mas enfim, isso aí fica meu protesto. Não, assim, eu também senti uma, eu tenho a mesma percepção também, mas acho que a medida que o tempo for passando, acho que o relatório está evoluindo bem nesse sentido também, com essa parte bem grande, inclusive, ainda nem terminei, a parte AI eu estou demorando aqui para terminar porque é longa para caramba. Mas esse é o único gap que eu vejo fundamentalmente, acho que está em uma direção não tão interessante também do State of the Box, mas, e obviamente, é uma coisa que é, digamos assim, um pouco, não vou falar contraditória, mas é meio paradoxal, que você fala assim, então as pessoas sentem orgulho no trabalho de trabalhar uma coisa use-centric, mas você não coloca nada de produto em relação a isso, então, tem esse descasamento, né? Eu acho que, e aí, pelo menos para mim, a nota final, acho que, em relação a práticas, acho que o State of the Box, acho que, com as métricas e tudo mais, acho que foi um salto em relação, acho que para mim foi o mesmo salto do Agile, por exemplo, em relação de práticas, só que, qual que para mim foi o maior pecado assim, do relatório, é que nos últimos 15 anos a gente teve ali um excesso ali de capital nas empresas, né? E quando você tem mais dinheiro, os seus costumes, as suas práticas culturais que você tem na sua empresa, elas mudam. E grande parte do que a gente acha hoje como, para mim, acho que os dois gaps, minhas considerações finais em relação ao relatório, acho que tem dois gaps ali fundamentais, primeiro de produto, como você já colocou, e para mim, acho que o segundo é do relatório, o relatório ainda traz essa abordagem macro para o micro ali, mas o que eu penso é que tudo que a gente pensa hoje em termos de prática e de evolução na gestão de produtos digitais por aí vai, e de operações de produto, que a gente está falando aqui no canal, tem muito a ver com os recursos que você tem ali disponíveis, né? Então, e aí o recurso, eu falo aqui, e dinheiro, então, dinheiro, contrata as melhores pessoas, traz a melhor tecnologia, te coloca em paridade competitiva, né? E nos últimos 15 anos, 10 anos, a gente teve um excesso ali de capital em todas as áreas, não somente nas áreas de tecnologia, mas nas outras áreas, e esse fluxo de capital que chegou, isso obviamente muda os hábitos culturais das empresas, dos times, né? E para mim, ficou um gap extremamente grande, né? Que hoje é interessante a gente falar de plataforma de dinheiro, mas isso custa dinheiro, isso é uma prática, que se você tem um excesso ali de caixa para investir em tecnologia, isso é óbvio que você vai fazer, mas para uma empresa que hoje já está em outra situação, não é tão óbvio assim. Então, acho que essa é uma uma deficiência que eu vejo assim no relatório de não tomar, por exemplo, ou talvez eles façam isso de forma intencional, não sei, até por questão de escopo, né? De não trazer essa questão mais macro da área de tecnologia em si, e de como que isso afeta as práticas que no final do dia a gente chama de elite ou de alta performance ou de baixa performance ou enfim, né? Mas isso, vamos ver se o próximo ano eles conseguem aí colocar esses dois aspectos, né? Não, perfeito. Bom, as minhas considerações finais aqui também, pessoal, a gente vai fazer, eu vou chamar o Flávio aqui para a gente gravar uma segunda parte só sobre AI quando eu terminar essa parte. Eu li todo o resto menos o capítulo de AI porque eu li metade dele, mas ele é bem grande e eu acho que tem que ter um cuidado que, como a crítica que eu lancei no começo, eu acho que ficou muito prematuro algumas coisas que eles trouxeram sem ter investigado a fundo. Então, no fim das contas, ele é o maior formador de opinião dentro da nossa área hoje, é o pessoal do Dora. Então, é um status esperado o ano inteiro, a gente fica esperando o que é que eles vão trazer de novidade e por conta dessa responsabilidade a gente sabe das consequências que vai ser tudo que sai daqui que é lançado no report, porque aquilo vai virar lei em algumas empresas, vai virar recomendação, vai virar guia, enfim. E esse papo que a gente está trazendo aqui para vocês, a gente conversa muito no WhatsApp, em outros canais, e eu queria trazer para vocês entenderem como a gente pensa, como é que a gente faz uma análise crítica, é uma fonte inesgotável de conhecimento, principalmente por causa das referências, para você ler um report desse, você tem que estar acompanhando há muito tempo, às vezes eu me coloco em uma posição de, cara, se eu não conhecesse nada sobre o assunto, será que eu entendi alguma coisa disso? Fica até difícil para mim, porque eu acompanho desde o primeiro, eu tenho todos aqui, eu vou colecionando e acompanhando e comparando com os anos anteriores, então, tem muita coisa que fica nas entrelinhas que eu entendo o que eles estão falando, eu sei qual foi o contexto de onde eles puxaram, até pelo histórico, então, você que nunca leu antes ou está conhecendo por causa desse vídeo, tenha isso em mente, tudo o que está aqui requer um grau de acompanhamento sobre o que está acontecendo de boas práticas, de discussões no mercado e muitas vezes ela, alguns textos, algumas partes são expressões também de como as pessoas pensam sobre o assunto, não necessariamente um estudo científico do ponto de que não, isso foi um laboratório que fizemos e essa é a verdade encontrada na ciência até o momento, então, eu tenho bastante cuidado, análise crítica sobre o assunto e a gente sempre traz com muita preocupação aqui o que a gente está pensando, o que a gente acredita, tentando referenciar, mas principalmente fazendo a decisão no final de vocês, é você que está assistindo aqui, é só a minha visão do Flávio em cima da visão dos pesquisadores, então, bastante cuidado, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas, comenta nas redes sociais que provavelmente você chegou aqui nesse vídeo, o que concorda, o que não concorda na nossa análise e a gente vai gravar ainda um específico só sobre a parte de AI, porque o reporte é grande e aqui foi todo o resto, principalmente Platform Engineering, DevEx, que são assuntos que a gente vem tratando e discutindo há bastante tempo, então, já trazer nossas impressões em cima do que foi trazido esse ano. Bom, pessoal, Flávio, últimas palavras aí. Valeu, pessoal, obrigado aí por ter acompanhado até o final aí, estamos por aí. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.